Para quem vai participar das eleições do mês de outubro como mesário, o trabalho já começou. Convocados e voluntários já estão em treinamento. Está na tela. Se o movimento para as eleições deste ano já estão a mil para os candidatos aos cargos políticos, nos bastidores, a organização e os treinamentos dos mesários no Fórum Eleitoral de Toledo não param. Nós temos duas zonas eleitorais, a zona 148 e a zona 75. E a zona 148 que engloba quatro municípios, Ouro Verde do Oeste, São Pedro do Iguaçu, São José das Palmeiras e Tupansi, eles terão que fazer a convocação de 280 mesários. E Toledo, que o trabalho é feito pela zona 75 em Toledo inteiro, nós vamos precisar de 1.356 mesários. Durante o mês de setembro serão treinados cerca de 1.600 voluntários, que atenderão no dia 7 de outubro aos mais de 100 mil eleitores de Toledo e região. A Fernanda é uma destas voluntárias. Esta é a terceira vez que ela participa do processo eleitoral e garante, vale a pena fazer a sua parte enquanto cidadã. É uma oportunidade única, você vai, trabalha, você acha que é uma coisa de outro mundo, mas é bem legal. Acho que quem poder estar indo trabalhar vai acabar gostando. Se sobra experiência para alguns, para outros o que não falta é expectativa, como é o caso deste engenheiro agrônomo. A expectativa é muito grande, porque como é a primeira vez minha, eu sempre tive curiosidade em saber como é que é trabalhar de mesário. Eu sempre só fui votar, então para mim está sendo uma experiência nova. Vantagens para o eleitor que será bem atendido e benefícios também para quem trabalha. No estado do Paraná, quem for fazer concurso público nas carreiras estaduais e já participou de duas eleições como mesário nos últimos cinco anos, vai ter dispensa do pagamento da taxa de inscrição para concursos a nível estadual. Também tem a questão dos dias de folga, cada dia que a pessoa fica à disposição da justiça eleitoral, ele tem o dobro de folga no trabalho. E outras vantagens aí que os estudantes universitários, por exemplo, eles recebem declaração de horas extracurriculares. Enfim, são várias vantagens que realmente acabam compensando para quem quer ser mesário.